Simone Tebet votou no golpe do seu partido articulado pelo vice Michel Temer, afastando Dilma. Senadora Simone Tebet na sessão do impeachment, aspas, voto pelos crimes de responsabilidade fiscal de Dilma em 2015, fecha aspas. Segundo o próprio blog do Senado, Dilma não cometeu nenhum crime. Na verdade, o afastamento de Dilma foi a armação do vice Michel Temer do MDB, mesmo partido de Simone Tebet. Dilma, antes de ser deposta, enfrentava a fúria do MPF, que a processou em nome dos acionistas, porque mantinha os combustíveis baratos. Não os dolarizou. Temer, logo em seguida à posse, colocou o tucano Pedro Parente na presidência da Petrobras. E Parente foi manchete do jornal Metrô. Parente tocou fogo no país, dolarizando a gasolina. Depois, como parte do golpe, Lula foi preso sem provas, num claro intuito de beneficiar Bolsonaro e, para que não paire dúvida do colunho criminoso entre o ex-juiz Sérgio Moro e Bolsonaro, Moro recebeu o Ministério da Justiça e a promessa de ser indicado ministro do STF. E Bolsonaro, mesmo com os brasileiros ganhando seus salários em real, manteve a dolarização dos combustíveis, implementada pelo golpista Michel Temer. Os adversários do PT gostam de falar que Bolsonaro foi cria do PT. Mas, na verdade, Bolsonaro é filho legítimo do golpe que afastou o Dilma do governo. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, beijo no coração e obrigado pela atenção.